Biazita, sempre bom te receber, tudo bem com você? Eu tô sem seu áudio, será que você tá mutada ou é a gente? Não, acho que você tá mutada. Não tá não? Vamos tentar reconectar rapidamente? Ela reconecta rapidamente pra gente continuar a repercussão aqui de notícias, então. E eu trago, claro, agora essa notícia relacionada a Israel, né? Israel e Irã, assim, tem notícias de hoje, são atores importantíssimos ali no Oriente Médio, né? Então a gente traz agora essa notícia relacionada a Israel, porque o promotor do Tribunal Penal Internacional de Aia... Vamos ver agora, Biazita, me ouve ou me ouve? Não, agora eu tô ouvindo, tá me ouvindo? Agora eu te ouço também, tudo certo. Biazita, tava dando aqui a notícia pra gente repercutir, é isso, a promotoria do Tribunal de Aia, então, mandou prender Benjamin Netanyahu e o Av Galan, que é o ministro da defesa ali israelense, e três membros do Hamas. Então, assim, primeiro, qual o impacto dessa notícia em Israel? Acho que é o que a gente pode começar com isso. Eu acho que em Israel o que a gente percebe, em Israel o que a gente percebe muito claramente é um choque, né? Eles fizeram um lobby durante mais ou menos duas a três semanas pra que o TPI não fizesse isso. Eles fizeram um lobby muito forte, inclusive com questões de rompimento econômico, né? De cortar subsídios pro TPI. O TPI passa por uma crise econômica muito forte, é importante dizer isso. Então, eles tentaram, de todas as formas, impedir que esse mandato fosse expedido. O que é interessante nessa história é que, assim, normalmente não se publicita o pedido de prisão pro tribunal. A gente só sabe que há um mandato de prisão quando o mandato é expedito. E fizeram o contrário dessa vez, né? A pressão sobre o TPI foi tão grande que o TPI optou, o procurador do TPI optou por fazer a publicitação, publicidade, né, desse processo. E aí comunicando às pessoas, olha, pode demorar meses pro tribunal chegar e emitir o mandato. Mas já foi pedido o mandato de prisão, dada a gravidade da situação. Isso criou um choque muito grande. Há uma situação muito complicada já em Israel, porque há uma crise muito forte internamente em Israel, né? A gente tem tido quase que um processo de convulsão social muito grande. Há uma crise econômica muito forte. E aí existe uma narrativa interna, né? De que eles estão muito certos, de que é uma luta do bem contra o mal. É quase como se a população internamente vivesse uma realidade paralela, alimentada tanto pela mídia israelense, como também pelo governo israelense. E isso é um choque de realidade. Isso é um choque de realidade muito forte. E como o TPI me pediu pros dois lados, né, o processo de mandato de prisão pros dois lados, ele pede tanto pro Hamas, porque realmente o Hamas é julgado no TPI porque ele é uma organização, ele não é um Estado, e também pede pra Israel, ele esvazia o argumento de dizer que há uma proteção ao Hamas, né? Ele esvazia esse argumento e ao mesmo tempo deixa muito escancarados os crimes. E apesar, né, de não há uma acusação formal pelo crime de genocídio, né, no mandato de prisão, ele não fala no crime de genocídio, ele fala no artigo 7 e o artigo 8, que é crime de guerra e crime contra a humanidade, estatuto de Roma, na convenção de prevenção e punição de genocídio, todas as coisas que foram tipificadas contra Netanyahu se enquadram no crime de genocídio. Então ele abre uma brecha também pra que Netanyahu seja julgado em Israel pelo crime, em Israel não, pelo TPI, pelo crime de genocídio. Então, assim, é uma situação que ninguém imaginava que aconteceria tão rapidamente, né, até pela pressão americana, pela pressão internacional sobre o TPI. É muito importante, é importante falar isso, o quanto é importante essa atitude do TPI, porque, na verdade, você tá deixando bem claro que Israel comete um crime que tá desrespeitando o direito internacional. É uma tentativa também de controlar outros países, a não fazer a mesma coisa que Israel faz em Gaza, e mostra que os órgãos internacionais com muita dificuldade, porque estão com muita dificuldade, estão funcionando. Mas estão com muita dificuldade, porque você tem os Estados Unidos impedindo que o direito internacional seja colocado em prática. Então, assim, abalou demais internamente Israel. E você não tem como esconder uma notícia dessa, né? A gente não tá mais no mundo em fechada, a gente tá no mundo da internet. Então, já ele está vendo que o governo, que o principal líder político deles, tá sendo acusado de crime de guerra, de crime contra a humanidade, com questões gravíssimas, né? Fome, deslocamento forçado, homicídio. Então, uma série de coisas que foram colocadas ali pelo TPI. Biazita, só pra gente entender e conseguir, inclusive, diferenciar. O que acontece agora no Tribunal Penal Internacional não se relaciona com o julgamento na Corte Internacional de Justiça, né? Que foi ali apresentada pela África do Sul por crime de homicídio realmente, né? A Corte Internacional de Justiça, ela julga Estados. Ela é um órgão da ONU que julga Estados. Então, todo Estado que é da ONU está sobre a jurisprudência da Corte Internacional de Justiça. O TPI, ele foi criado pra suprir uma lacuna que existia internacionalmente, que era como é que você julga quando pessoas cometem os crimes, né? Quando você tem um chefe de um exército, quando você tem um grupo que a gente chama de não internacional, como o Hamas, mas às vezes é um grupo de resistência, é um grupo paramilitar, é um grupo extremista. Então, como é que você vai julgar essas pessoas? Então, foi criado o Tribunal Penal Internacional que ele julga essas situações, quando os Estados não conseguem julgar essas pessoas. Eles estão muito colapsados ou é uma situação de guerra civil. Por exemplo, o Congo tem uma guerra civil. Então, os dois lados iriam pro TPI. A gente pode pegar o exemplo de Ruanda, né? A Ruanda, na verdade, foi o que abriu as portas pra questão do TPI, porque você tinha uma guerra civil, uma briga entre duas etnias, e você tinha que condenar essas pessoas pelo genocídio ruandês. Então, o TPI julga pessoas, ele julga lideranças políticas. A Corte Internacional de Justiça julga Estados. Então, é uma situação muito complicada de Israel, porque Israel tem um processo ativo de crime de genocídio na Corte Internacional de Justiça, e, ao mesmo tempo, o primeiro-ministro do país está sendo acusado no TPI. Eu acho que a gente não tem, na história recente, uma situação dessa. A gente tem quadros no TPI, mas não na Corte Internacional de Justiça. Mais similar do que isso aconteceu com o Putin, mas não chegou a ser acatado o processo na Corte Internacional de Justiça. E a situação do Putin é muito diferente da situação do Netanyahu. Em termos de gravidade, a acusação contra o Netanyahu é muito maior. E, assim, as pessoas, às vezes, tentam minimizar o TPI, mas, por exemplo, o Putin não vai para nenhum país que é signatário do TPI. Ele vai para a China, ele vai para outros países, mas quando teve o BRICS na África do Sul, ele não foi. Ele foi por videoconferência porque era signatário. Então, o Putin, que é o presidente da Rússia, que é um país fortíssimo, não desafia o TPI. Então, Israel fica numa situação muito complicada, principalmente o Netanyahu. E eles sentiram bastante. Porque tem essa outra questão que aparece em relação a... Agora, assim, um grupo de juízes, três juízes, vão definir se esse pedido de prisão vai ser emitido ou não. Mas tem essa questão dos países membros signatários do Tribunal Penal Internacional. Parece que Israel não é. Então, assim, Netanyahu não teria que cumprir. Porque Putin também não é, mas, mesmo assim, ele tem esse temor de viajar e pode vir a ser preso. É, mas a Palestina é. A Palestina, se não me engano, desde 2015, 2016, é signatária do TPI. E os crimes ocorrem em território palestino. A gente sempre tem que dizer que gases de Jordânia são um território só. Porque Israel tenta vender constantemente que gases de Jordânia seriam territórios separados. E a Palestina não existiria. A Palestina, ela existe. Ela é signatária do TPI. E os crimes ocorrem em território palestino. Dentro do Estado palestino. Então, existe sim a possibilidade. E mesmo que não fosse signatária, a gente está falando de um Tribunal Penal Internacional. E ele com sede, com prisão. É importante dizer. Não é uma coisa lúdica. Tem prisão, tem sede. E pode ser preso, sim. A gente tem, na história recente, né? Inclusive, genocídio de Bósnia. Pessoas que foram presas. Ruanda, entre outros crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Mas a situação de Israel é uma situação bem complicada. Porque a Israel tem lobby, né? Ela tem um lobby americano muito grande. Houve uma pressão muito grande dos conservadores americanos. Para que o TPI não fizesse isso. E aí, acabaram dando força para o TPI publicitar uma situação que ainda ia correr. Normalmente, quando há o pedido, há também a liberação do Tribunal Penal. O Tribunal não faz um pedido em cima de algo subjetivo. Eles têm muitas provas. Provas muito robustas de que existiríamos de guerra. E é uma situação tão complexa que é a primeira vez que o Algoz fabrica as próprias provas. Porque muitas esforças que estão sendo utilizadas nos dois processos. Tanto da Corte Internacional de Justiça como no TPI. Foram filmadas pelo próprio Exército de Israel. A IDF, ela produz muito material. Ela é utilizada amplamente. Então, vamos ver como é que vai ficar a situação. Eles ainda estão em choque. Eles ainda estão em choque. Mas agora, por exemplo, não há problema algum. Da gente falar que Netanyahu comete crime de guerra e crime contra a humanidade em Gaza. Que há um processo de assassinato em massa. Inclusive, a denúncia do TPI deixa bem claro o termo punição coletiva. Está ali na denúncia. Está ali no pedido de prisão. Que Israel comete punição coletiva contra os palestinos. Punição coletiva e genocídio. Então, eles abriram várias brechas ali para que o Netanyahu também seja processado pelo crime de genocídio. Beazita, deixa eu aproveitar a sua presença aqui para a gente falar sobre esse outro personagem importante no Oriente Médio, que é o Irã. Conversei um pouquinho com o Paulo Nicoli agora há pouco sobre a situação do Irã. De alguma forma, o que acontece no Irã pode resvalar de alguma forma em Israel por conta dessas muitas suposições que se faz agora em relação à morte do presidente? É, a gente vai ter que esperar um pouco, né? O que a gente tem observado é que o Estado iraniano, ele foi muito rápido em não deixar nenhuma brecha solta de vacância de poder. Imediatamente, ele já substitui o ministro das Relações Exteriores, ele imediatamente já chama o vice-presidente e comunica internacionalmente que vai ter eleição daqui a 50 dias. O que a gente tem que esperar, na verdade, é a análise do helicóptero. Eu até fiz uma brincadeira no X ontem dizendo que, ah, não importa às vezes a verdade, a gente vai ver como é que essa verdade vai ser utilizada. Então, a gente tem que ver se há um interesse do governo iraniano de ir para o confronto com Israel ou se não há. O primeiro, o ministro das Relações Exteriores que faleceu, que eu acho que a diplomacia mundial perdeu muito, porque ele era um dos melhores ministros que o Irã já teve, perde-se demais, mas ele praticamente segurou uma guerra entre o Irã e Israel. Ele tinha uma visão muito internacionalista, uma visão de crescimento e o substituto dele segue a mesma linha. Ele era, inclusive, o vice dele no ministério e é uma figura muito conhecida internacionalmente porque ele era o responsável pelos tratados de energia nuclear, pelas discussões sobre a utilização da energia nuclear do Irã. Então, ele é muito conhecido, inclusive, na Europa. Então, parece que o Irã vai continuar seguindo esse caminho de tentar usar a diplomacia. Porém, a gente tem que sempre observar, porque é uma área muito complicada, muito instável, e o Irã internamente já tem tido seus problemas também por questionamentos por causa do ultraconservadorismo do presidente que faleceu. O presidente anterior do Irã, ele era considerado um quadro progressista. Importante a gente dizer isso, né? Então, assim, esse presidente, o que entrou agora, entrou em 2021, no Reich, e sairia em 2025. Então, é provável que na escolha ali dos substitutos possa entrar alguém mais moderado, até mesmo para acalmar os ânimos internamente no Irã, e aí manter ainda essa postura internacional de grandes acordos internacionais, porque o Irã, ele cresceu muito, né? Ele não é mais um país pobre, a gente não está falando de um país tecnologicamente pobre, nada disso, ele tem vários acordos internacionais. Então, a gente vai ter que esperar o desenrolar de como esse acidente vai ser utilizado pelo governo do Irã. Eu acho que é isso que é importante, porque não sei se a gente vai ter exatamente a questão da verdade, né? Por que estava voando, estava em alerta laranja, alerta laranja não era para alçar voo. O que está ali por trás, a gente vai demorar muito para saber o que aconteceu. Então, a gente vai ter que saber como é que isso vai ser utilizado pelo governo. Agora, o presidente do Irã, ele era o cotado para substituir o chefe supremo. Então, você quebra um pouco essa linha suscetossória, né? Conjecturas não contam, inclusive, de uma possível guerra mundial tendo esse episódio como estopim, por conta de uma culpabilização de Israel, Israel que tem os Estados Unidos ao lado, o Irã que tem Rússia e China. Você vê essa possibilidade? Eu acho muito difícil. Eu acho que para ter uma guerra mundial, eu acho muito difícil. O Irã tem boas relações hoje com a China e com a Rússia, né? Ele tem excelentes relações com esses dois países. Eu não vejo nesse momento uma motivação para uma terceira guerra mundial, mas existe uma pequena motivação para uma guerra regional. E aí seria uma guerra, uma grande guerra de procuração, né? Porque, na verdade, essa motivação é a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos querem uma guerra regional para desmobilizar aquela região, que é uma região que dá muito crescimento tanto para a Rússia como para a China. Então, assim, é uma grande região integrada. Então, assim, a tendência que a gente tenha é que se tiver um processo de guerra, uma guerra de procuração, que o Irã tem tentado impedir, né? O Israel tem ultrapassado os limites. Agora a gente também tem que ver como é que o Israel vai agir pós-TPI, porque ela pode se transformar muito mais violenta também. Ela pode ir para o tudo ou nada, que isso é uma questão. As pessoas têm que se ligar nisso. Ela pode ir para o tudo ou nada, assim, já que eu estou com um processo na Corte Internacional de Justiça, já que o meu primeiro-ministro está com um processo de TPI e pode ser preso, eu vou para o tudo ou nada e vou aumentar o alcance dessa guerra para tomar a região. E aí os países do entorno não vão ter escolha não participar. Mas, no momento, não há esse indicativo. Porque a gente pode ter uma guerra na região por uma questão de Israel, mas não há um indicativo de uma guerra, uma grande guerra mundial. Mas também a gente tem que lembrar que grandes guerras mundiais não começam do nada. Elas começam exatamente com esses conflitos regionalizados, né? E que aí, quando você tem dois ou três conflitos regionalizados, a gente já tem que abrir o olho e falar, começou uma terceira guerra, né? E a gente vai descobrir depois a data certa que começou. Vamos prestar atenção. Biazinha, está sempre muito bom te receber, viu? Muito obrigada pela sua disponibilidade aqui com a gente. Uma ótima semana, um beijo para você. Para ti também. Obrigada, gente. Obrigada, gente.